Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan, hoje eu vou ensinar para vocês como desativar o dedo action. Se você observar no canto superior direito desse vídeo tutorial, aparece para você um quadradinho que está indicando o tempo que está gravando esse vídeo, a sua taxa de FPS e também o espaço que eu tenho disponível no meu SSD. Para desativar essa opção do programa, você vai abrir o programa em seu computador e agora você vai acessar as suas configurações através da sua parte superior e também clicando sobre esta engrenagem você pode acessar as suas configurações do action. Chegando nessa parte das suas configurações, você vai agora habilitar essa função para nunca exibir para você a sua UD. Nessa parte fala que ele tem que ser reiniciado em seu computador para aplicar as suas alterações. É só você clicar sobre OK e agora você vai reiniciar o programa em seu computador. Depois de reiniciar o programa em meu computador, agora você pode observar que não aparece mais no seu canto superior direito esse quadradinho que continha algumas informações a respeito do programa e também do conteúdo que você estava gravando naquele momento. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTUTOS. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial. Tchau, tchau, tchau.